Uma droga potente que causa delírios, agressividade, elimina a dor e o medo. O uso do chamado pó de macaco já é considerado uma epidemia em algumas cidades da Inglaterra. A substância química mais perigosa que nós conhecemos hoje deixou o craque assim, lá para trás, vicia rapidamente e faz uma transformação permanente. Os efeitos impressionam. Esses flagrantes mostram dependentes completamente desnorteados. As pessoas ficam agitadas e violentas. E talvez daí venha o nome da droga. Também conhecida como pó de zumbi ou pó de canibal, o pó de macaco é um narcótico sintético, ou seja, produzido em laboratórios. Está em circulação há anos, mas nos últimos meses o consumo explodiu no condado de Staffordshire, no interior do país. O problema se concentra em Stoke-on-Trent, a 270 quilômetros da capital, Londres. A cidade tem apenas 270 mil habitantes e é considerada uma das mais pobres da Inglaterra. A droga se espalhou, principalmente entre os moradores de rua, porque é mais barata do que o craque, a cocaína ou a heroína. Custa apenas 2 libras, cerca de 10 reais. É em cenários como esse que os usuários se refugiam para fumar, injetar ou cheirar a droga conhecida como pó de macaco. Segundo as autoridades, a situação aqui em Stoke-on-Trent é de epidemia. Esta usuária diz que as consequências são piores do que as da heroína ou do craque. Mas como é mais barato, todo mundo usa o pó de macaco. Ela não passa nem um dia sem fumar. O efeito dura várias horas, mas à noite ela já vai querer outra dose. O principal ativo químico dessa substância é a metilano-dioxipirovalerona, ou MDPV, um derivado das chamadas catinonas sintéticas. Essas drogas são obtidas a partir do cat, uma planta nativa da África Oriental e da Península Arábica. Há séculos, povoados dessas regiões mastigam a folha por causa do poder estimulante. O MDPV foi sintetizado na década de 60 em pesquisas relacionadas ao tratamento da fadiga crônica e da redução do apetite. Mas, depois de perceber que o elemento causava abuso e dependência, os cientistas abandonaram os testes. Em laboratórios clandestinos, a substância passou a ser conhecida como sais de banho. O pó de macaco é uma das variedades. Os químicos modificaram a fórmula para aumentar a potência do entorpecente e escapar da legislação. Assim, conseguiram vender a droga legalmente por um bom tempo. Em 2010, o governo inglês proibiu a comercialização da substância. Nos Estados Unidos, essas drogas passaram a ser ilegais em 2012. O Observatório Europeu catalogou, no ano passado, 154 substâncias novas. 60% delas era da classe sais de banho ou de maconha sintética. Todo ano, ficam fabricando uma nova e cativando mais pessoas. São baratos, porque é quantidade pequena, e são sintetizados em laboratórios clandestinos. São substâncias extremamente potentes, que são alucinógenos e estimulantes. Certo? É como se fosse cocaína ao terceiro ou quarto grau. A venda costuma ser feita pelas redes sociais, o que deixa o controle muito difícil. Esta psiquiatra explica que o impacto varia em cada indivíduo, mas, de modo geral, o pó de macaco age diretamente no cérebro, provocando a liberação exagerada de diversos hormônios. Tanto a dopamina como a serotonina, por exemplo, são substâncias que, muito liberadas, promovem delírios e alucinações. A noradrenalina promove agitação. Então, o indivíduo não para com os braços, com as pernas, ele não fica parado, ele vai para frente, vai para trás, ele corre. Então, depende do montante de hormônios que são liberados, a gente vai ter as manifestações clínicas. Na internet, há uma série de flagrantes associados ao uso da droga. Este homem ficou extremamente agitado e se contorcendo, como se estivesse sendo atacado. Já essa mulher tentou arrancar os próprios dentes. Essa outra não consegue ficar parada no metrô. Tenta retirar o colar, mexe a boca. E, de repente, parte para cima de um homem sentado ao lado dela. O crack dura menos de uma hora o efeito. E essas substâncias, não. Ele pode durar 24, até dois ou três dias depois. E aí E aí